Música Vereador de Rio Branco apresenta proposta para dar desconto no IPTU para quem adotar medidas socioambientais. O abatimento pode variar de 10 a 100%. É isso mesmo. Quem emprestar o terreno baldio para hortas comunitárias ou para atividades de recriação não vai precisar pagar o IPTU. O repórter Edailson Oliveira nos explica como vai funcionar. O anteprojeto do IPTU socioambiental foi apresentado hoje na Câmara. O vereador Gabriel Forneck já conversou e enviou o projeto para a equipe da Prefeitura. E nos próximos dias a matéria deve retornar ao Legislativo em forma de projeto para que seja votado pelos vereadores. A matéria vai dar descontos no IPTU que variam de 10 a 100% do imposto. Vão conseguir as reduções quem aplicar alguma medida em casa ou no comércio. A primeira delas é quem aproveitar a água da chuva para uso doméstico. Quem usar o quintal para plantar árvores e reflorestar ambientes urbanos também serão beneficiados. Nossa cidade tem crescido muito e a gente tem se preocupado bastante porque a gente tem observado que ao invés de mais plantas a gente está vendo mais prédios, muitas casas, ao invés de quintais a gente está vendo muita lajota, cimento, varandas e isso a gente tem nos preocupado muito. Não só o mandato como também os ambientalistas aqui em Rio Branco. Então desde o ano passado a gente vem trabalhando uma proposta com as ONGs, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Finanças também porque tem a ver com o projeto. E agora nós estamos aqui apresentando essa proposta do IPTU socioambiental. As isenções podem alcançar até quem construiu calçadas que melhoram o ambiente do bairro. A Prefeitura pode dar descontos de até 100% para quem emprestar o terreno baldio, para hortas comunitárias ou para atividades de recriação. E quem arriscar colocar sistema de aquecimento com energia solar também ganhará descontos. O vereador Gabriel Forneck quer aprovar a matéria ainda esse ano para que a partir de 2015 as novas regras do IPTU já estejam valendo. Legenda Adriana Zanotto